Caso chocante de um jovem trabalhador que estava voltando do serviço e foi baleado na cabeça. Preste atenção no que nós vamos falar, hein? Ele disse à família e amigos que quem disparou foi a polícia que estava em uma ocorrência. Ele foi socorrido na própria viatura. Olha só! E sangrando muito, conseguiu gravar um vídeo relatando o fato. O depoimento é de arrepiar. Dentro do carro, ele com um tiro na boca, aqui com um tiro no rosto, gravou um vídeo. Mamãe! Fui baleado! Preste atenção agora na tela. Essa ocorrência terminou aqui no Hospital Alfredo Gugel por volta da 1 hora da madrugada. Mas começou na Zona Norte, quando o policial militar do 4º Batalhão perseguiu uma dupla, estava numa moto e estava praticando alguns assaltos na Zona Norte da capital. Em função disso, a PM se deparou com um jovem de 24 anos, identificado por Eric e Matheus, que é comigo. Trabalha como auxiliar de garçom. Ele voltava do trabalho para casa. Ele teria sido confundido com uma assaltante ou uma perseguição e terminou sendo atingido com um tiro no rosto. Uma hora da madrugada, aproximadamente, ele foi socorrido para cá, para o Hospital Alfredo Gugel. Dentro da viatura, ele gravou um vídeo para mostrar a situação em que estava. E depois, tentou falar com a mãe dele, mostrando, numa mensagem de vídeo, o que estava passando. Gente, a polícia atirou em mim, vinha do trabalho. Estou aqui na viatura, se eu não viver, mas vocês sabem o que foi. Estou muito mal. Mãe, eu estou aqui na viatura, a polícia atirou em mim. Eu vou para o hospital, atirado na minha cabeça. Estou mal, mãe. Mãe, não me deixe morrer não. Vai para o hospital. Vai, a polícia está todo mundo. Aqui no Hospital Alfredo Gugel, inicialmente, ele foi atendido no Poli Traumas, que é o primeiro setor onde a pessoa chega, é atendida, quando vem ferida. No Poli Traumas, segundo informações, ele teria ido para uma espécie de polinho. Uma sala bem próxima, onde ficam as pessoas se recuperando, aquelas pessoas que saem do Poli Traumas. Na manhã desta quinta-feira, nós obtivemos a informação que o quadro dele é estável. Está com a acompanhante, passou a noite com a mãe, que foi em casa, trocar de roupa, se alimentar e trazer outros pertences, objetos pessoais do Eric Mateus, de 24 anos. Alguns funcionários da empresa em que ele trabalha vieram aqui, prestar assistência necessária e ele deve ser transferido. A informação que a gente obteve é de que ele foi atingido no marcelar, a balateria é transfixada, está bastante chave, esperando melhorar um pouco para fazer uma cirurgia. Aí sim, seria transferido. Inclusive, tem um vídeo, né, logo depois que ele chegou aqui no hospital. Acompanhe. Pessoal, a polícia atirou em mim, via lá na casa de cantos, eu ia para casa, estou aqui no Santa Catarina. Perdi muito sangue, não sei se vou sobreviver não. Preciso ir para o Valfredo fazer a cirurgia. Que situação, hein? Bom, agora a gente vai falar ao vivo, né, com o repórter Rogério Fernandes, que acompanhou esse caso. Ele está no hospital Valfredo Gurgel e traz as últimas informações sobre esse assunto para a gente a partir de agora. Rogério, boa tarde. Tem muita novidade em relação a esse assunto, né, a questão mesmo do estado de saúde aí do rapaz. Boa tarde, Lídia. Boa tarde, Anácio. Boa tarde a todos. A informação que a gente tem aqui no hospital Valfredo Gurgel é de que ele continua internado e se recuperando. Um departamento aqui que eles chamam de polinho, para aquelas pessoas que ficam logo em seguida, que saem do politraumas. Essas pessoas continuam. Ele continua lá, com a presença agora da mãe, passou a noite, chegou aqui praticamente na madrugada, passou a noite inteira, foi para casa, voltou logo em seguida. Eu até conversei com ela também, ela disse que estava muito abalada, do jeito que tinha chegado a noite, tinha ficado. Há uma preocupação muito grande, ele é filho único, tem 24 anos, o Eric Matheus, e trabalha como cumim, que é uma espécie de auxiliar de garçom. Ele, houve uma perfuração no maxilar, lá direito, e está esperando o desinchaço, né, aliviar um pouco para que pudesse ser cirurgiado, e posteriormente deve ser transferido, já que ele vai receber uma assistência fora daqui. Mas depois que for estabilizado, aqui no hospital, vai o Alfredo Gurgel. Eu também conversei com um dos colegas de trabalho, disse que saiu 20 minutos antes dele sair do trabalho, ontem à noite, e que ele teria dito que tinha ido na casa de um colega e depois ia para casa, como de costume fazia, dormir e depois descansar pela manhã e começar a tarde até a noite. É um funcionário extremamente dedicado, é jovem, mas há algum tempo trabalha na profissão, desde um jovem aprendiz, desde quando era adolescente. Ele ficou bastante abalado, não queria mais trocar no assunto, em nenhum momento, queria ficar sozinho aqui no polinho do setor para pessoas que se recuperam após saírem do politraumas. Teve uma pessoa que ficou com ele acompanhando o tempo inteiro também, para que ele ficasse conversando. E no vídeo que a gente viu agora há pouco, já viu que ele ainda está com o rosto bastante inchado, a palatria transfixada, a parte do maxilar, e ele continua se recuperando para a cirurgia e posteriormente a transferência, o que deve acontecer para um hospital particular. Isso está sendo providenciado pela empresa em que ele trabalha, já que ele tem plano de saúde para ser transferido daqui, apesar de o Alfredo Gugel ser a primeira porta, é uma pronto-socorro do Estado, da assistência necessária para quem chega aqui nessa situação. Agora, com relação à polícia militar, a nossa produção tentou um contato, mas a PM informou que ele está apurando o caso e posteriormente vai emitir uma nota sobre o que aconteceu e que envolve policiais do 4º Batalhão. Os policiais já tiraram, mas prestaram socorro e esses vídeos foram gravados exatamente dentro da viatura, no momento em que Eric Matheus era conduzido aqui para o Hospital Alfredo Gugel. E segundo a mãe dele, aquilo ali foi um pedido de socorro que ele teria postado nas redes sociais, no Instagram, porque ela tomou conhecimento através daquele vídeo e pôde chegar até aqui também. Com relação à CESED, Secretaria de Segurança e Defesa Social, a nossa produção tentou um contato, mas ainda não havia nenhuma resposta por parte da Secretaria de Segurança e Defesa Social. O Eric Matheus continua internado, está sendo acompanhado pela mãe e preferiu, pelo menos hoje, não falar sobre o assunto. Todos estão muito abalados. Análise, o Miquel e a Lídia Passa, a gente vai continuar acompanhando. Voltamos com vocês. Ok, Rogério. Obrigado, obrigada. Obrigada, a gente entende, né, excelente nesse momento. Tive um vídeo aí dentro do carro, impressionante, porque mesmo ele baleado, como nós mostramos... Ainda conseguiu falar, né, e foi no matilar. Tem como a gente ouvir mais uma vez, se tiver com áudio aí para a gente ouvir mais uma vez, diretor? Coloca aí. Olha aí, pessoal. A dor, hein? A polícia atirou em mim, ó. Vinha do trabalho. Tô aqui na viatura, ó. Se eu não viver, hein? Mas, ó, vocês sabem o que foi. Tô muito mal. Mãe, eu tô aqui na viatura, a polícia atirou em mim, mãe. Eu vou pro hospital, atirado na minha cabeça. Eu tô mal, mãe. Mãe, não deixa eu morrer, não, mãe. Vai pro hospital. Vai, avisa. Ó, a polícia atirou em mim. Vinha lá na carreira de canto, eu ia pra casa. Tô aqui no Santa Catarina. Perdi muito sangue, não sei se o senhor São Branco me vê, não. Precisei ir pro Valfredo fazer... Você percebe o desespero dele, com medo de morrer, mas deixar ao mesmo tempo um pedido de socorro pra quem tava acompanhando. Impressionante essa coisa, né? Impressionante. Assim que a gente tiver o posicionamento oficial da polícia militar também em relação a esse caso, a gente traz aqui pra vocês, né? A gente dá a atualizada desse caso. Com certeza, vamos atualizar. Com certeza, vamos lá.